Olá estudantes do nono ano, que bom estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou sua professora Roseane Portello. A temática de hoje, contexto de produção e circulação do gênero textual reportagem. Antes disso, vamos refletir. Mais uma vez eu trouxe uma reflexão que tem a ver com a nossa temática. Então a gente vai refletir sobre ela no continuar da aula. A arte da reportagem é de natureza extremamente complexa, pois é um processo sem fim. Sempre será possível apurar mais e melhor, disse Caco Barcelos. O que temos para hoje? Vamos ver nossos objetivos. Conhecer o propósito comunicativo do gênero textual reportagem e reconhecer as características composicionais da reportagem. Eu pedi que vocês pesquisassem em casa sobre essas características e anotassem tudo no caderno. E agora vocês vão fazendo somente as anotações no caderno daquilo que foi apresentado na nossa aula. Antes a gente vai relembrar um pouquinho. Eu tenho aqui um fluxograma que fala das características textuais da linguagem, da reportagem. A linguagem, ela é clara, objetiva e é usada em primeira ou em terceira pessoa. Ou seja, o repórter, ele pode se colocar, ele pode colocar a sua opinião ou não na sua reportagem. A temática, ela é social, ela pode ser política, ela pode ser econômica. A função é prioritariamente informar. A autoria é um texto assinado pelo autor. Então, do mesmo jeito que ele pode opinar, ele também tem o direito de assinar a sua reportagem para colocar de quem é a opinião que está ali naquele estudo. Porque a reportagem é um tipo de estudo sobre um tema. A abordagem do tema. O tema é um texto elaborado, traz uma abordagem mais complexa e extensa. Quando a gente lembra de gênero jornalístico, o primeiro gênero que vem à nossa mente geralmente é a notícia. E ela é mais curtinha. E a reportagem, ela é uma extensão da notícia. Muitas reportagens são baseadas em uma notícia. E a partir dela, o repórter vai apurar mais esses fatos, fazer entrevista, trazer testemunhos. E aí traz para a gente algo a mais do que apenas os fatos trazidos na notícia. Agora sim, vamos para a estrutura composicional de uma reportagem. Que também é muito semelhante com a estrutura de uma notícia. Eu tenho o título principal e o título auxiliar. Então a reportagem é formada pelos dois títulos. O principal é também chamado de manchete. E o secundário também é chamado de linha fina. Vamos ver um exemplo aqui do título principal. É possível fazer uma poupança de vida. Olha que interessante. O título é atrativo, próprio de a linguagem jornalística. No entanto, eu ainda não tenho tanta certeza do que vai se tratar o texto. Mas quando eu vejo o subtítulo ou a linha fina, eu tenho uma explicação um pouco maior ou melhor do título que já foi apresentado na nossa manchete. Observe aí esse subtítulo. O cardiologista do hospital, Albert Einstein, afirma que é possível mudar hábitos para planejar um futuro mais saudável e evitar várias doenças. Então observe que agora está bem claro para a gente de que se trata a reportagem que vai ser lida. O tamanho da reportagem. A reportagem, ela apresenta uma estrutura textual mais elaborada se a gente considerar a notícia, como a gente já comentou anteriormente. Ela pode conter outros gêneros dentro dela, como gráficos, entrevistas, testemunhos e assim vai da criatividade do reporte. Em seguida, nós vamos ter a lead. Lead significa em inglês conduzir. É o primeiro parágrafo da reportagem. É a introdução da reportagem. E ela, de forma geral, traz a resposta para cinco perguntas. O que? Quem? Quando, onde, como e por quê? Então, esse primeiro parágrafo, ele traz as informações principais da reportagem. Não necessariamente todas precisam ser respondidas nesse primeiro parágrafo, mas a grande maioria delas, aquelas que forem suficientes para que você entenda um pouco mais do conteúdo que vai ser lido. Quando eu falo o que, eu vou falar sobre o fato em si. A informação que se pretende narrar, que se pretende descrever. Quando eu coloco quem, eu estou falando dos sujeitos que fazem parte dessa informação que tem lá na nossa reportagem. Quando eu me refiro a quando, eu estou localizando o fato no tempo, atribuindo maior precisão sobre o que vai ser relatado. Quando eu falo, quando eu respondo a pergunta por quê, informa os motivos, as causas, a finalidade que justificam a ocorrência dos fatos. Quando eu falo onde, eu estou dizendo onde os fatos aconteceram, em que local eles ocorreram. Vamos ver aqui um exemplo. Continuando com aquele mesmo título e subtítulo que a gente leu. Aqui a gente tem agora a lide. Como diz o ditado popular, quem poupa tem. Seja juntando moedinhas ou investindo quantias mais poupudas em aplicações de fundo fixo. O importante é pensar no futuro. Transportar essa prática para a saúde pode parecer uma ideia absurda. Na verdade, faz sentido. É o que garante o cardiologista Marcelo Katz, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo. O médico aponta que uma mudança de comportamento hoje é capaz de prevenir uma série de doenças no futuro. Observe que o que a gente já leu, eu já tenho a resposta para quem, que foi o cardiologista, e para onde, em São Paulo. O médico aponta que uma mudança de comportamento hoje é capaz de prevenir uma série de doenças no futuro. Agora eu estou respondendo a pergunta o que? Sobre o que fala a reportagem, ou o que falará, o que mostrará a reportagem. Comer melhor, fazer exercícios, parar de fumar, diminuir o estresse, são alguns dos hábitos que reduzem as chances de sofrer com doenças cardiovasculares e até afastar o câncer. Então agora eu estou respondendo a pergunta por quê? Corpo da reportagem, então é o desenvolvimento da reportagem em si, é o elemento que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter em sua pesquisa, em suas entrevistas, é todo o material que ele arrecadou para expor para a gente aquele conteúdo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Continuando ainda o mesmo texto, a mesma reportagem. Desafio maior na proposta para o novo estilo de vida é enfrentar o estresse. É o problema que depende de uma mudança mais delicada. Mesmo que o indivíduo decida trocar a vida em um grande centro urbano para uma realidade mais pacata, as preocupações e problemas ainda existirão. Observem, gente, que nessa parte que está grifado com o amarelo, são as partes em que estão sendo acrescentadas outras informações sobre o conteúdo. O fundamental é aprender a lidar com as questões, seja com atividade física, tratamento psicológico ou meditações. As diferentes formas de meditação têm um valor muito positivo na melhora da ansiedade e da depressão. Adotar um método depende de cada um. É um exercício. Deve-se tentar sempre. O corpo gosta da repetição e se acostuma, mas não é possível negligenciar o estresse. Aponta Katz. O suporte social é uma questão fundamental para alcançar o objetivo e poupar a saúde. Está relacionando aí com o título que a gente viu lá no início. No último parágrafo que a gente vai analisar, eu também trouxe vários trechos aí em amarelo que vai trazer para a gente novas informações. De olho no futuro, pequenos ganhos são mais valiosos que as escolhas radicais. Se a pessoa faz zero atividade física hoje e começa a praticar um pouquinho, é muito mais do que ele realizava no passado. Quando se planeja fazer algo muito grande e radical, as pessoas acabam desistindo, explica o cardiologista. Segundo ele, as pessoas tendem a achar que o estado do organismo é um aos 20, aos 30, aos 40, sem interligação entre as décadas vividas. Em meio a tantas tarefas e problemas de cotidiano, a saúde acaba sendo negligenciada. As perdas do que se deixa de fazer são imediatas, apesar de os piores resultados demorarem a aparecer. O autocuidado fica em quarto, quinto, sexto lugar nas prioridades da gente. Que bom seria se tivéssemos no nosso mindset um olhar para nós mesmos, de que precisamos nos priorizar. É uma reportagem muito interessante para a gente abrir os olhos, independente da idade, vocês aí olham, independente da idade, cuidar da nossa saúde física e saúde mental. Chegou a hora do nosso desafio. Vamos lá. Pesquisem outras reportagens e tentem identificar algumas das características que a gente estudou agora há pouco. Foi a hora do nosso desafio. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus